O Tubarão Futsal tem um bom desempenho na competição estadual. Em sete jogos, a equipe já somou 12 pontos e está em terceiro lugar. Isso porque está com um jogo a menos que as equipes à sua frente. Mas essa noite, tudo pode mudar. Os atletas estão realizando os últimos treinos. Nessa terça-feira, o Tubarão Futsal enfrenta o Joinville por mais uma rodada do campeonato estadual. E o Peixe vai entrar em quadra atrás da vitória para tentar recuperar o segundo lugar na tabela de classificação. A gente vem bem. A gente estava liderando até bem pouco. E vem de sete pontos nos últimos nove disputados. Então a gente vem numa crescente boa e esperamos seguir assim até a volta da liga. E conseguir agora, desses seis pontos, a gente conseguiu seis. Acredito que a gente vai estar muito perto e liderar a competição. O Joinville está na penúltima colocação e vem para Tubarão com a equipe do Sub-20. O torcedor que quiser acompanhar a partida pagará apenas cinco reais. Tudo indica que vai ser um jogo bem disputado. E a equipe está confiante. A gente teve um tempo bom do último jogo até hoje. Então a gente conseguiu trabalhar bastante coisa. E a gente espera fazer um grande jogo hoje à noite que conseguir vencer e ficar mais perto dos líderes. A Liga Nacional de Futsal deu uma pausa por causa da Copa do Mundo. Mas este mês, os jogos já voltam a acontecer normalmente. E o Tubarão já tem um compromisso marcado. Dia 22, em Belo Horizonte, contra a equipe do Minas.